No encontro do presidente Michel Temer com o diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, foi discutido o momento da economia mundial e questões em debate no âmbito da organização, como o comércio digital e a inclusão de pequenas e médias empresas no comércio internacional. Roberto Azevedo afirmou que a OMC quer ajudar a promover a integração do Brasil com a economia global. Diz também que há maior confiança do mercado internacional quanto ao crescimento do país e em relação à estabilidade política. O governo brasileiro defendeu quatro pontos junto à OMC. O fortalecimento do mecanismo para a resolução de conflitos entre os países, combate aos subsídios agrícolas, o desenvolvimento do comércio eletrônico e o aumento da participação de micro e pequenas empresas e limitações às barreiras não tarifárias, que são restrições a produtos relacionadas, por exemplo, a requisitos sanitários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto